Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês a análise completa do Huawei Honor V10 Galera, no unboxing eu falei que eu esperava muito desse smartphone Mas eu não sabia que seria tanto assim, gente Ele não é aí o carro-chefe da empresa O carro-chefe da empresa é o Mate 10, né, que é o Andy Top de linha Mas a Huawei é Huawei, ela lança 1, 2, 3 tops de linha Atualmente temos o V10, temos o P20, temos o Mate 10 E a Huawei pode fazer isso, porque ela é top Temos um processador Kirin 970 que é espetacular Temos 6 GB de memória RAM que dá muito bem em conta do recado As câmeras desse smartphone são incríveis, galera A selfie, qualquer um fica bonito Se tiver um modo embelezador, tá? Se você não colocar o modo embelezador, vai mostrar toda a sua feiura Então, cuidado, tá? É um aparelho incrível, tá? Então vocês valem muito a pena dar uma conferida Eu sei que vai ter gente perguntando Clem, funciona no Brasil? Tem a versão que não funciona? Funciona no Brasil, tá? Podem ficar tranquilos Talvez algumas operadoras não aceitem o 4G Mas a TIM e a Vivo funciona 4G no Rio de Janeiro Então podem ficar tranquilos com relação a esse smartphone Com relação a Play Store Que eu falei aí no unboxing Se eu não sabia que ia ser fácil de instalar Enfim, foi tranquilo Eu só entrei na loja de aplicativos Coloquei lá Play Store Ele foi, baixou, pronto, instalei Por instalar todos os aplicativos Então foi muito fácil Dei graças a Deus Porque eu não gosto de complicação Então é um aparelho incrível Que vale muito a pena dar uma conferida Para você adquirir o seu Link na descrição do vídeo Link da Gearbest Loja 100% confiável E que parcela suas compras em até 12 vezes no cartão Então já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir a análise completa do Huawei Honor V10 Bom galera, então vamos começar aí falando Do design e dimensões do Huawei Honor V10 Ele possui 7,5 cm por 15,7 cm E temos aí uma espessura de 7 mm Ele é bem fininho aí, tá? Ele pesa 172 gramas Aqui na parte frontal Temos a sua câmera frontal Seu sensor de luminosidade e proximidade Seu speak para ligações Temos também aí LED de notificações O que é muito bacana Temos aqui ó Leitor de impressão digital E é um botão multitarefa Que serve aí como botão voltar Também ó, multitarefa Bem legal Gostei bastante Não temos botões virtuais O que eu particularmente não gosto, tá? Aqui na parte de baixo Temos o seu conector para fone de ouvido Conector aqui tipo C Para carregamento e transferência de dados Temos aqui também o seu alto-falante Na lateral direita Temos o seu botão power E os seus botões de volume Na parte superior Temos aqui o seu infravermelho Que é excelente E um microfone para redução de ruídos E na lateral esquerda Temos apenas a gavetinha Para colocar chip e cartão de memória Parte traseira Traseira aí muito bonita Em alumínio Ele tem aí o corpo todo Em alumínio Muito bacana Muito bem acabado Acabamento de top de linha aí Da Huawei Em azul Muito lindo Aqui a logo Honor Suas duas câmeras traseiras Simplesmente sensacional E aqui o seu flash É um design clean Um design muito bonito Elegante Tem uma bela pegada O smartphone Leitor de impressão aqui Digital na frente Tem muita gente que gosta Mas também tem gente que não gosta Prefere atrás Mas eu particularmente Para mim não tem preferência Tanto atrás Quanto na frente Para mim tranquilo Com relação a leitor de impressão digital Eu gostei demais do design dele É realmente um aparelho muito lindo E acredito que a grande maioria da galera Também vai gostar demais Do design do Huawei Do Huawei não Huawei Aprendi a falar Huawei Honor V10 Vamos agora para sensores e conectividade Ele possui aí O sensor de luminosidade E proximidade Acelerômetro Bússola Barômetro Giroscópio Raul E também O que eu gosto demais O infravermelho Então ele é bem completinho Com relação a sensores Nas suas conexões Temos aí Wi-Fi Dual Band GPS 4G Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 Temos NFC O que é muito bom Tá OTG Infelizmente Para a galera que gosta de rádio Não temos aqui Rádio FM No smartphone E é um aparelho aí Dual Chip Que também aceita Cartão de memória Tá Mas é aquele estilo de gaveta compartilhada Ou você coloca dois chips Ou apenas um chip E mais um cartão de memória No site da Gearbest Temos aí uma informação Errada Onde diz que ele não suporta cartão de memória Mas ele suporta cartão de memória Eu coloquei a gavetinha Tem um lugar para colocar micro SD Então fiquem tranquilos Que ele suporta sim Micro SD Tá E antes que me perguntem Nos comentários Funciona sim O 4G No Brasil Tá Vamos agora Falar da Tela do aparelho É uma tela Realmente Espetacular Como vocês podem ver Com uma qualidade Incrível Padrão 18x9 Cantos aí Arredondados É uma tela Incrível Tá Mostrar aqui as imagens Para que vocês possam ver Olha isso Olha como o preto Dessa tela É Excelente O que dá Um ótimo contraste Nela Embora não seja Uma tela aí AMOLED Nem Super AMOLED É um IPS De excelente qualidade Estamos falando aí De uma tela Com proporção 18x9 Full HD+, tá De 5.99 polegadas Com resolução aí 2160, né Por 1080 pixels E uma densidade De 403 ppi E também temos Proteção Gorilla Glass O que é Excelente, tá Então como vocês podem ver A tela é muito boa Excelente aí Para ver filmes Jogar Enfim Tudo que você for fazer aqui Você vai ter uma excelente Experiência de visualização Passando agora Vamos falar do Processamento E memória Dessa máquina Ele vem equipado aí Com processador Da Huawei O Kirin 970 Consiste aí Em um Octa-Core Com clock máximo De 2.4 GHz Na sua GPU Temos aí A G7.2 MP12 E 4 GB De memória RAM 64 GB De armazenamento interno Finalizam aí As configurações Do aparelho Que podem aí Ser expandidos Para mais 256 GB E tudo isso Roda No Android 8 Que é o Android Oreo Que é excelente Ele hoje mesmo Ele atualizou Não foi atualização Do Android Mas a ROM Está atualizando direto O que é muito bom Tá galera Com relação ao desempenho Ele é simplesmente Espetacular E é Sem dúvida alguma Um dos smartphones Mais rápidos Que eu já Utilizei Tá Eu tenho sim O OnePlus 5T E a briga É feia Entre os dois E sinceramente Não notei Diferença Alguma De um Para o outro Isso É pra galera Ter noção De como é bom Esse processador Da Huawei O Kirin É um processador Que dá muito bem Conta do recado E se equipara Sim ao Snapdragon Em alguns casos É até melhor Tá galera Então fiquem tranquilos Que ele vai rodar Absolutamente Tudo E em jogos Ele foi matador Abri 8 jogos No teste de desempenho E vocês vão conferir Tá Com relação A AnTuTu Pontuação Espetacular 213.199 pontos É incrível E a posição Que o bichinho Se encontra Vou mostrar aqui Pra vocês Só tá carregando Aqui A questão Do ranking Do AnTuTu Olha aqui Meu dispositivo Aqui em segundo lugar E em primeiro lugar É ele Aqui O BKL-AL20 Que é O Huawei V10 Então é realmente Um smartphone Com processamento Poderosíssimo Tá Vou abrir aqui O Youtube Pra que vocês Possam ver Na verdade Ouvir O áudio Do smartphone Tá É um áudio Muito bom O áudio O áudio dele é excelente É um áudio alto Não é nada Muito alto Não é um som estéreo Mas tem uma qualidade Realmente muito boa Eu gostei bastante Vai atender aí Pra grande maioria Da galera Também pra você Ver filmes Jogar Muito bom Eu gostei bastante Do áudio Do smartphone Pra ver aí O teste De desempenho Do smartphone Rodando os jogos Tá aqui Todos os jogos Que eu rodei nele Aguarde o vídeo Que vai sair Ou já vai aí Na descrição do vídeo Se você já estiver Assistindo o vídeo Um pouquinho depois Já deve ter saído O teste de desempenho Vale muito a pena Você assistir Esse vídeo Pois Mostra todo O desempenho Do smartphone Principalmente Pra você Que quer desempenho Num aparelho Tem que assistir O vídeo aí Do teste de desempenho No Huawei Honor V10 Passando agora Vamos para A câmera Ele vem equipado Com uma câmera traseira Na verdade Duas né Uma dupla câmera traseira De 16 megapixels Com abertura De 1.8 E uma câmera frontal De 13 megapixels A câmera do smartphone É sensacional As fotos ficam Realmente incríveis Tanto com boa iluminação Quanto com baixa iluminação As selfies são espetaculares E vai fazer sucesso Nas redes sociais Você pode ter certeza E as fotos tiradas Com a câmera traseira Tem qualidade Incrível Digna aí Até de uma foto Com câmera profissional É top A câmera do aparelho É claro Vocês vão me perguntar Kleine É melhor que o One Plus 5T Não Não é Mas está muito próximo E é uma câmera Digna de top De linha Mesmo Tá Com relação a filmagem A sua máxima resolução De gravação É 4K E também tem uma qualidade Muito boa Agora fiquem aí Com slides Com fotos e vídeos Para que vocês possam Comprovar a qualidade Da câmera Do Huawei Honor V10 Fazendo aqui uma gravação Para que vocês possam ver A qualidade de filmagem Do aparelho Essa gravação Me surpreendeu bastante É muito boa Olha aí Máximo de zoom Totalmente sem zoom Vou dar um zoom novamente Olha isso Puxa bastante No aparelho Sem perder muita qualidade Estabilização muito boa Como eu falei Resolução 4K Bom equilíbrio de cores Ó Vou montar aqui para o sol Ele faz a transição Muito rápida Foca automático Óbvio né Era de se esperar Já o foco automático Vou filmar aqui Bem de perto Para que vocês possam Ver o macro Olha aí Espetacular Olha o tamanho Dessa bilha Isso é uma bilha É um marimono Tá doido Isso daí E é isso aí galera Voltando aqui Vamos falar da Bateria do aparelho Ele vem equipado Com uma bateria De 3.750 mAh Com carga rápida Com uso intenso Ele durou o dia inteiro Sem problema nenhum Chegando aí Chegando aí no final do dia Com cerca de 30% Isso com Wi-Fi 4G E brilho automático No caso Ele acabou tendo Uma ligeira vantagem aí Sobre o OnePlus 5T Sendo um pouco mais econômico Nas tarefas diárias Mesmo não tendo aí Uma tela tão econômica Quanto a AMOLED Que o OnePlus tem Tá Em tempo de tela ligada Foi necessário 10 horas Para adenar ele por completo E o teste É feito aí Com reproduções de vídeo No YouTube Com brilho E áudio No médio Vamos agora para os diferenciais Desse smartphone Galera Como eu sempre falo O diferencial dos smartphones Da Huawei É serem Da Huawei São sempre Smartphones Incríveis E que não decepcionam E com o V10 Não foi diferente É um top de linha Sim De muito respeito Tem pessoas que não Não consideram ele aí Como um top de linha Da Huawei Mas é sim Galera Depois de usá-lo Eu digo com tranquilidade É um baita top de linha E claro Não posso esquecer de falar Num diferencial Que eu gosto demais É o fato do infravermelho Ele já vem aqui Com um aplicativo Bem funcional Você consegue controlar ITVs Ar-condicionado Tudo que tiver aí IR Você consegue controlar O que é muito bacana Tá Leitor de impressão digital Do aparelho Ó Bloqueei Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Desbloqueou É muito rápido É sem dúvida Um dos melhores leitores Que já passaram aqui no canal Não é o melhor Mas é Fica aí entre os melhores Muito rápido Não falem Então vocês não vão ter problema Com relação a isso Tá Face ID Claro É um outro diferencial Que eu esqueci de falar Face ID do smartphone É muito bom Desbloqueia Muito rápido Tá Olha Vou mostrar aqui pra vocês Eu bloqueei Acendi Ó Pronto Já desbloqueou É porque eu estava aqui na frente O tripé Ó Já desbloqueou Muito rápido Apertei Desbloqueou É instantâneo aí O desbloqueio Não é tão eficiente Quanto o Oneplus 5T Tá Digo isso Isso porque em ambientes Totalmente escuros Ele não se sai muito bem Mas na claridade Ele é ótimo E vocês não vão ter problema Nenhum Tá Com o Face ID do aparelho E podem ficar tranquilos Porque ele não é enganado Com fotos Tá Ele vai manter aí O seu smartphone Seguro ROM do aparelho Ele vem equipado Com uma ROM personalizada Da Huawei Que é aí A EMUI EMUI Ronda Huawei Tá Está totalmente estável Traduzido para o português Como vocês podem ver Tá E claro Recebendo atualização Via OTA Muita atualização Hoje mesmo Como eu falei Já recebi uma atualização Então podem ficar tranquilos Com relação a isso Tá E para finalizarmos aí A análise Vamos aí Para a parte do que eu achei A minha opinião Sobre o Huawei Honor V10 O aparelho é incrível Resumindo O aparelho é incrível E não há nada Que eu não tenha Gostado Nele E ponto final Vai ter gente Falando que eu não falei Mal do smartphone Mas fazer o que É um smartphone incrível E vocês podem comprar Com tranquilidade Ele está na faixa aí Dos R$1.700 E é sem dúvida alguma Uma excelente escolha Nessa faixa de preço Tá Vou ser bem sincero Para vocês Com vocês Né Só escolhi ficar aí Com o OnePlus 5T Por conta de dois detalhes Um O OnePlus 5T Tem 128GB E esse aqui tem 64GB Né De armazenamento interno E que o OnePlus 5T É vermelho E a galera que me acompanha Sabe que eu gosto demais De smartphone vermelho Porque se não fosse isso Eu sem dúvida alguma Teria ficado com o Huawei Honor V10 Como meu aparelho pessoal Sem dúvida alguma É um smartphone incrível E podem comprar Que vocês não vão se arrepender Tá beleza? Galera A análise foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera